A semente lançada nasceu na roçada Da terra mais fértil de um povo sofrido Falou ao menino e o menino anunciou Quando já grande sua voz, seu grito ecoou Nos corações não precisou dizer Pai ele foi e uma terra adotou Anunciando a boa nova do reino de Deus Que aqui chegou e permaneceu É sal e fermento, é luz que ilumina A estrada do povo Fazendo história Já tem singular a sua linguagem Da vida as palavras Sem ter nenhum medo ou rancor É libertador Não precisou dizer Vai ele foi e uma terra adotou Anunciando a boa nova do reino de Deus Que aqui chegou e permaneceu Nasceu a esperança nas suas andanças Colhendo contente Os frutos mais belos Falando de paz, justiça e verdade Da fraternidade Seu Deus foi quem o chamou Seu Deus foi quem o chamou Vai profetizar Não precisou dizer Vai ele foi e uma terra adotou Anunciando a boa nova do reino de Deus Que aqui chegou e permaneceu E permaneceu Que aqui chegou e permaneceu E permaneceu E permaneceu O que é isso?